Ótimo! Aqui é uma loja geral, vocês seguramente conhecem, aqui quando você entra no Crystal Zoom, que tem o dashboard principal. E aqui, Alex, você quiser que a gente repasse um pouquinho as métricas daqui? Pode, se quiser repassar, pode repassar sim. Ótimo! Então, aqui tem as métricas principais de reclamações, porcentagem de reclamações, pedidos que o Mercado Livre está considerando para calcular a reputação, cancelamentos, atrasos. Aqui disse desde quando é cliente de Crystal e quantidade de campanhas criadas por Mercado Livre ou por seller, tá bem? Depois vamos entrar aqui, quantidade de anúncios com publicidade e quantidade de anúncios total. Aqui são anúncios total que estão pausados, ou seja, finalizados, ou que estão agora ativos. São tudo. E aqui as métricas, por exemplo, tem rendimento total, no período que você escolhe, aqui tem por default 28 dias. Rendimento é faturamento, tá gente? Ah, é melhor faturamento mais que rendimento. Sim, é, mas é faturamento, tem problema. Ah, tá bem. Facturamento, então, são, por exemplo, 400 mil reais, quantidade de vendas, cliques. E aqui tem os rendimentos, o facturamento, que é explicado exclusivamente por publicidade. Neste caso tem que o 40% de rendimentos sonhos de publicidade, que é, se você divide 161 mil dividido, 400 mil, obtém este porcentagem. Olha que bem importante, 40%, é, uma boa participação, é, é, mais de 15, 20%, já 40, está bem, bem, bem escalado, já otimizado, né? É, trazendo ali, pessoal, 400 mil total de faturamento, 161 mil desses 400 foram feitos com publicidade, tá? Esse é o número do próprio Mel ali, que é o número que a Cristal traz ali, foi feito, é um número bem agressivo, que é o que ele está trazendo, a média, uma média boa é de 10 a 20%, acima disso é uma otimização muito expressiva já, pelo que o Rodrigo trouxe para a gente. Depois, você tem que, 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 que perguntar, que quanto custou fazer este rendimento de publicidade? Estes 161 mil reais, custaram menos de 12 mil. Este é esse investimento que, que foi feito nos últimos 28 dias. Então, aqui tem uma outra porcentagem bem, bem, bem importante, que é investimento sobre rendimento de publicidade, que está em 7%. Uma outra vez, 7% está muito optimizado, um bom nível entre 10 e 15, debaixo de 10 é bem legal e vai depender muito, muito de... Do segmento, da categoria. Da categoria, vai depender muito da competência. Se tem muitos, eh, competidores que fazem produto, ah, e tá bem atomizado, que, então, seguramente, seu porcentagem vai ser maior. O Rodri, nesse, nesse cenário, até, só pro pessoal, a gente, eu tava perguntando pro Rodri, pro Rui, pra Lua, antes, é, qual que era o cenário? E ele disse que o cenário mais barato hoje de ads na América Latina do mercado livre é o México, que o clique é mais barato. Então, você precisa de, eh, de um menor percentual sobre o rendimento, né, sobre o faturamento investido e que o cenário brasileiro e argentino são parecidos, ficando entre 10 e 15% como uma média, eh, aceitável, né? Lembrando que a gente sempre fala pra reservar um orçamento. Então, aqui, a gente tá trabalhando já com um orçamento previamente separado do nosso faturamento. Ô, Rodri, até porque eu sempre defendo que um percentual do que eu faturo tem que ser reinvestido. Então, hoje, hoje, hoje eu reinvisto 3% do meu faturamento, eh, dentro, eh, da publicidade. Então, quando eu olho pro número de 7.29, ele poderia ser 10, como ele poderia ser 12, mas trazendo o rendimento, ele estaria dentro da verba que eu previ. Por isso que eu sempre falo que é um ponto muito interessante a gente reservar algo pra poder deixar a campanha trabalhar, pra poder deixar o robô trabalhar e você ter a liberdade pra mexer na publicidade. Pode seguir. Alex, aqui, esta conta tem, imagina, tem 400 mil reais total e o investimento é menos de 3%, ou seja, 3% de 400 mil, são 12 mil, tá bem? Então, essa lógica de 3% de rendimento total tá ótimo, também bem aconselhável e depois tem que mirar esse investimento, qual é o rendimento que tá tendendo, tá tendendo, que é esse aqui, com o porcentagem de investimento sobre rendimento de publicidade. Então, a primeira coisa que a gente, a galera, tem que fazer é analisar a conta e, primeiro, definir se este porcentagem está bem e se você precisa diminuir mais porque seus márgenes são menores ou se você agora já está em uma etapa que pode começar a fazer um crescimento da conta. Por exemplo, se eu posso invertir, o meu custo pode ser até 10%, é momento de começar a crescer e começar a investir, fazer maior investimento. Se eu começo com 20% e eu sei que só eu posso pagar o 15% ou o 10%, deveria primeiro começar com a optimização e tentar este porcentagem que baixe até o objetivo que eu preciso, tá bem? Não sei se você compreendeu. Sim, sim, ficou claro. O que o Rodrigo colocou, esse começa a ser um número, até a Lucília tinha feito uma pergunta de como analisar, esse começa a ser um número importante para a gente usar. Ele é um número que o Rodrigo tá colocando é, se o que eu tô gastando tá dentro, tá abaixo do que eu tinha previsto, então guardem uma coisa na cabeça que a gente vai falar da estratégia depois, que foi um módulo novo que eles colocaram, que é onde flexibiliza que você personalize o comportamento do robô da Cristal, que você deixe ele mais agressivo, menos agressivo, mais conservador, um robô meio zen ou um robô mais que vai para porrada ali dentro do negócio. Então, esse número é um número que começa a balizar o valor de investimento também. Então, por exemplo, a gente tava fazendo o número que o Rodrigo trouxe, a gente tá disposto efetivamente a investir 3%. Cara, tá dando 12 mil, é o meus 3% sobre o meu faturamento total. Então, eu tô dentro do que eu previ e eu tô dentro do limite que eu estabeleci, então eu posso deixar agora pro robô otimizando pra eu poder subir mais. Mas digamos que eu quero colocar 4%. Então, eu topei gastar 16 mil e eu gastei só 12 mil. Eu pego e eu consigo colocar dentro desse cenário, a gente vai ver essa opção, você aumentar a sua estratégia. Ou você vai aumentar o investimento diário, ou você vai aumentar o que o robô é tolerante, porque você vai conseguir medir a tolerância dele a investimentos maiores ou menores. Então, aí a gente começa a analisar. Eu começo a tirar um número da publicidade, se eu tô abaixo ou tô acima, ou eu passei, né? Às vezes eu falo não, Rodri, não posso gastar 12 mil. Eu tinha que estar gastando 10. Então, eu preciso mudar a minha estratégia pra ficar um pouquinho mais conservador e caber dentro dos 10. Pode ser mil, tá, gente? A gente tá usando um exemplo, mas pode ser mil ali dentro, tá? Uma outra mudança, antes da gente continuar, que o Rodri já notou, foi que muitas contas que antes tinham como limite 65, como mínimo, 65 reais por dia, o mercado livre subiu pra 100, tá bom? Então, tem muita conta que antes, isso era uma escada já, né? Começava em 50, 60, aí a 90, 100. Agora, tá? Muitas contas foram subidas, já subiram, tá? Ele subiu a régua pra 100 reais por dia. A gente vai dar uma saída pra isso também, que o Rodri vai ensinar depois nos filtros, tá? Rodri, toca o barco. Tá bem. Então, a gente já conhece o estado geral da conta. Por exemplo, eu tô bem com no 3% de investimento. Olho aqui, este porcentagem tá no 7%, tá ótimo. E agora vou pensando qual é o objetivo que eu quero dizer pra Crystal Sumi que ele faz. Então, uma coisa antes de ir pra estratégias e pra definir objetivos, que vocês aqui têm, seguramente você conhece na evolução diária. Aqui tem o gris, são as vendas que são orgânicas, que quer dizer que não tem intervenções de publicidade. E aqui no azul, tem as vendas que são explicadas somente por os rendimentos que são por publicidade. E aqui tem o comportamento do cliques. Olha, é bem importante, se você está olhando que seus cliques estão baixando, quer dizer que o comportamento geral da conta está caindo. Pode ser, porque se você pausou ou desativou muitas publicações, muitos anúncios, os anúncios que ficaram ativos não logram compensar a queda. Então, é bem importante que você olhe e observe qual é a evolução de cliques e veja aqui, em top 10, se todas as publicações mais importantes estão ativas ou quantas têm pausadas. Se você vê que tem uma queda na conta em geral, tanto do gris como do azul, pode dizer que muitas das publicações principais estejam pausadas. Então, recomendação número 1, não pause as publicações por falta de estoque, se é possível, porque mercado livre, se você fica sem estoque, vai fazer uma pequena penalização no ranking orgânico e também em termos de publicidade. Então, é bem importante sempre que as publicações estejam em estoque e que não estêm pausadas 2 dias, 3 dias, ativas. Então, é um ponto importante ali no gráfico, no gráfico ali, que o Rodrigo colocou. Esse é o gráfico que mostra o comportamento, tá? Em cinza, que ele disse o gris ali, em cinza é o rendimento normal, em azul é o quanto que ele rendeu por publicidade. Você começa a entender quais são os seus melhores e os seus piores dias, quais são os melhores dias da semana. Você começa a entender, tá? Ali, por exemplo, no mapa de calor aqui, é bem interessante esse mapa de calor. Ele te mostra quais os dias da semana que você tem uma conversão maior e até mesmo quais os períodos que a sua conta. E isso é muito particular, porque cada categoria vai ter um rendimento, cada categoria vai ter um comportamento nesse caso, tá? E aí, a atenção que ele pediu foi quanto a ser contínuo, quanto a manter o estoque ativo, quanto a conseguir manter os seus itens tendo venda seguidamente, tá? Um cenário muito comum agora que vocês vão pegar, a gente está no meio de uma greve dos correios, né? A gente está no meio de uma greve logística aqui no Brasil. E as contas que só tem correios já estão sentindo muito, porque o mercado livre penalizou a relevância desses anúncios que estão só no correio, dando mais relevância para quem está no coletas, no places e para quem está no fulfillment, assim como no flex. Então, dentro desse cenário, a gente estava falando hoje à tarde já com uma empresa que a gente acompanha e ela vai pausar na conta que ela tem de correio, ela decidiu pausar o ads, porque eu estou num cenário que é um cenário de jogar pessoas para dentro do meu anúncio e o meu anúncio está com um chamado dizendo que eu não vou atender o prazo e a minha conversão vai despencar. Então, fatalmente, isso vai trazer uma conversão ruim, tá? Então, a gente tem que ir sempre entendendo e pegando essa informação que é muito importante. Lu, eu não sei se foi a Lu, acho que foi a Lu que falou sobre o investimento de 3%, quando ainda não dá para fazer 3 mil reais, por exemplo, dentro do mês com esses 3%. Então, não tenho ainda 90 mil de venda dentro do... para fazer 3% e os dias da semana vão ser cruciais para você entender onde você vai investir e na configuração nova da Cristal você consegue dizer isso. O Rodrigo vai mostrar depois para a gente. Então, entenda quais são os seus melhores dias de conversão por publicidade, tá? Então, aqui ele está te dizendo quais são os melhores, o mais quente ali para você fazer. Parece pouca coisa, mas você tem dias ali com bastante conversão a mais do que outros dias. Então, estuda direitinho esse ponto, porque aí você vai usar no outro módulo, tá? Rodrigo, está contigo. Sim, por exemplo, obrigado, Alex. Aqui, o sábado, olha que tem um cor muito mais branquinho que a terça-feira. Então, se você olha aqui também, neste outro quadrinho, tem os cliques e as vendas. Olha aqui, os cliques tem terça, quarta e quinta-feira, feiras são os melhores dias, mas em vendas, olha, o sábado é o pior. Então, se você faz... ah, desculpa, faz o cruce e você precisa fazer um orçamento menor do mínimo, o conselho é solamente impulsar em publicidade aqueles dias que são mais importantes. Por exemplo, se eu sou... se meu orçamento mensual é de mil reais, reais, mas meu mínimo para investimento é cem reais, o que eu posso fazer é solamente fazer publicidade três ou quatro dias de la semana. E quals dias eu vou escolher? Como falava você, Alex, vou escolher aqueles que têm melhor conversão. Por exemplo, aqui seria segunda, terça, quarta e quinta. Sexta, sábado e domingo, eu vou pausar a campanha, com a ferramenta aqui de Mercado Livre, e o algoritmo vai conhecer que você só quer impulsar as melhores publicações e nesses dias específicos. Está bem? Sim, o Rodri, sim, ficou bem claro, é um ponto importante ali, o que o Rodri falou, né? Depois que você seleciona os melhores dias, tem mil reais, tem mil e quinhentos, você vai ter um valor por semana que você pode gastar, você vai elencar os melhores dias da semana para você fazer. Um ponto muito importante, que é um ponto de dúvida também, ah, mas se a... vamos falar que a regra da publicidade do Mercado Livre diz que a gente não pode ficar pausando e despausando campanha, tá? Quando vocês ouvirem o Rodri falando sobre pausar, ele está falando sobre pausar a publicação dentro da campanha. Então, a sua campanha, ela continua ativa, só que se ela não tiver publicações, ela não gera clique, então ela não gera custo. Então, a Cristal, ela nunca vai pausar efetivamente a sua campanha lá em cima, porque isso sim, vai demandar uma nova aceleração do robô, uma atração, que é mais ou menos de sete dias, para ele voltar a entregar bem. Então, o que ele faz é, na sexta, no sábado e no domingo, se assim você determinou, ele não roda ads, tipo, ele não roda nenhum anúncio, nenhuma publicação vai estar ativa e ele traz. Isso também é mais um ponto de diferencial, porque você pode ter 30 anúncios ativos e você teria que manualmente pausar ali a ferramenta pausa, esses anúncios, e reativa isso na primeira hora do dia, você já entra com ela acelerada nesse cenário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho